Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT. A paixão por você continua viva. Você me chamou de pai. Quer dizer que ainda sou seu pai. Você sempre, sempre será o meu pai. Kendra, não é necessário matar o Brice. Mãe, o super-homem não tá enxergando. Não. O que disse? Como é? Como? Na minha ida ao Brasil. Para não perder nenhuma chamada da novela, inscreva-se no canal Novelas e Cíceras. E... Fiquei só. Não, não. O Adra não é meu primo. Ele é meu irmão. Sim, ele é isso mesmo. Essa mulher é uma assassina e quer te matar. Aníbal, tenho certeza que foi um de seus homens. E devo pagar pelos meus erros. Está se vingando pelo que fez hoje, caluniando a Kendra. Nos acompanhe, senhora. Não. Não. Não, por favor. Por favor, não. Não lembre-me. E ela, eu vou viajar. E prometo que voltarei no dia do seu funeral. Adra, não deixe, por favor. Não. Não. Amores verdadeiros.